A gente passa diariamente por isso, o nosso trabalho gira muito em torno de público, a cada show é uma caixinha surpresa, quanto vai dar de público, quantas pessoas, a concorrência da música, por mais que seja um vídeo e existe, talvez esteja o segmento mais unido de todos, mas mesmo assim existe a concorrência, isso é uma coisa complicada para a gente nos contar, uma coisa que é difícil, são as escadas que a gente recorre, que a gente viaja o estado inteiro, encontrar muita dificuldade nesse estado, que as vezes não tem, tem de empapimentação, as vezes quebra um caminhão e fica parado por horas, as vezes eles querem fazer um momento que está passando um monte de carro, um momento importante que a gente acha, e é coisa que isso ocorre pela falta da manutenção na estrada. É, por dentro da família também? Outra dificuldade que a gente tem, isso é uma dificuldade. Uma outra é em relação aos direitos autorais que a gente tem, em relação a trabalhar bastante, compor, tocar a música bastante no rádio, e aí na hora de você receber os... Um, 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 um